O nosso hospital, sem a nossa experiência Esse fato também, melhorar muito O que a minha família mais precisa Tá descendo a rua agora Faz muita diferença, mas veio a necessidade Eu sou útil, é só o que a gente gosta Não vai ser assim, né? E não surtar Como lidar com trabalho, casamento, estudo, academia e não surtar? Eu achei essa legal, porque Às vezes são muitas coisas, né? Ah, vê os seus vlogs lá, nossa, cuida da casa Edita vídeo, faz os próprios vídeos E tal, muita coisa E eu também, às vezes as pessoas veem os vlogs, né? E tudo Como você faz pra não surtar? Eu surto, às vezes Surtar às vezes Gente, eu falo muito da rotina Mas é porque pra mim faz muita diferença Eu saber o que eu preciso fazer em cada momento do meu dia Isso me ajuda muito Pra deixar as coisas mais fáceis A rotina, ela me ajuda a saber A hora que eu vou trabalhar A hora que eu vou ficar com o Natan, né? Pra alimentar ali o casamento A hora que eu vou ler, que eu vou querer estudar sobre alguma coisa A hora que eu vou pra academia Enfim Então eu meio que sei Ali, né? O que eu tenho que fazer a cada momento do meu dia E aí eu consigo fazer isso A gente consegue fazer tudo Tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha? Não Pelo menos eu não Você consegue? Pois é Não dá pra fazer tudo E é você conseguir escolher as coisas que você quer e necessita de fato fazer Não adianta a gente querer colocar Ah, na vida de fulano Na vida da Ana Lídia Ela faz algumas coisas ali Ela lê bastante É uma coisa que eu admiro muito da Ana Lídia Ela lê muito Na minha rotina Será que eu vou conseguir ler da mesma forma? Eu não Eu não consigo Não consigo ler na hora que a Ana Lídia lê ali Então é eu olhar pra minha vida E ver o que eu consigo O que faz sentido pra minha vida Porque às vezes a gente começa a pegar tarefas Ou necessidades que as outras pessoas têm E a gente acaba colocando pra gente Não dizer sim pra tudo Não querer fazer tudo Pega o que é realmente necessário E essencial pra sua vida E aí sim você vai querer fazer aquilo Pra você conseguir fazer Essas coisas que são necessárias de fato Bem feitas Ótimo Isso que você falou da rotina também pra mim Faz toda a diferença Saber o que eu tenho que fazer Não ter que ficar pensando todo dia Eu acho que isso é uma coisa que Além de te atrapalhar Tem gente que não tem agenda Não tem rotina Não anota nada Não programa nada E aí aquilo te atrapalha Porque você Você vai esquecer alguma coisa Você vai perder a ordem das coisas E você também vai ficar com uma sobrecarga Assim na cabeça Muito grande Porque toda hora você tem que tá pensando Tem que tá lembrando Tem que tá assim Guardando aquilo na sua cabeça Tentando organizar as coisas ali Então colocar no papel E ter a rotina Faz toda a diferença Mas também não se apegar Sem imporcentar isso Que é uma coisa que eu tenho dificuldade Tipo se aquilo sai do meu controle Ah sim Nossa eu tenho muita dificuldade Isso é uma luta assim diária né Uma coisa que eu tenho feito Tem a ver com isso que você falou né De entender o que é importante Prioridade e tal É isso que eu faço Tem dias Que sei lá Deu meio dia Uma hora Os meninos dormiram assim Aí eu Eu vejo Nossa eu tenho tanta coisa pra fazer Que eu não sei por onde começar Aí tem aquele monte de coisa lá Anotado Aí eu Eu começo a achar Que eu tenho que fazer tudo Que tudo é importante Aí eu paro Respiro Falo não Tá beleza O que que é realmente Tipo assim Tem esse monte de coisa Que eu sei que é importante Mas assim O que que é mais ainda Aí eu vou lá e faço Às vezes eu escolho Uma coisa só Mas eu vou e faço Pra gente ter aquela sensação De terminar Sabe De começar algo E terminar também Porque senão a gente começa Um monte de coisa E não termina nada E assim Rotina é isso Um dia não deu certo No outro dia você tenta de novo Uma dica que eu ouvi uma vez Fez assim muita diferença É que às vezes a gente tá insistindo Numa coisa Que não tá dando certo A gente fica assim Ah não Mas amanhã eu vou conseguir Ah mas amanhã vai dar tempo Amanhã sabe Tipo Ah eu queria acordar mais cedo E treinar Aí você tá insistindo naquilo Tipo Tem três meses Que você tá tentando Ai amanhã eu vou conseguir Tipo assim É porque às vezes Aquilo não tá dando certo mesmo Então tenta outro horário Ou tenta pensar Quais os meios Que você vai colocar ali Ah eu vou preparar meu café antes Eu vou deixar alguma coisa pronta Já vou deixar a roupa pronta Porque às vezes Você tá insistindo também Numa coisa Na rotina Que não tá funcionando Isso Uma coisa que eu acho também É que tudo que Ela falou aqui né Trabalho, casamento, estudo, academia São coisas da vida adulta E essas coisas da vida adulta São coisas do dia a dia Sabe Coisas que a gente vai ter que aprender a lidar Fazem bem pra gente Muitas vezes Se a gente tá à toa Se a gente tá Ali de bobeira Gente O cansaço vem pior O surto Ele vem de uma forma Muito pior Sabe Então às vezes Trabalhar Fazer as coisas Ser útil Servir Enfim Ocupar a nossa mente Nos faz muito melhor Então eu acho que Também é isso Sabe Não ser mole com as coisas Ser mais firme Sabe Levantar e fazer Não ter preguiça Dar o seu melhor A vida é isso E quando a gente Tá nesses momentos Gente Quando você termina um dia E você tá É igual você fala Enfim Muita gente fala Espremida como um limão Cansada Mas pelos motivos Que vão valer a pena Que tão valendo a pena ali Não tem preço Gente É muito bom Sabe É muito bom Você tá muito cansada Mas vê Que no seu dia Você fez muita coisa boa Que valeu É A gente Isso que você falou É muito bom A gente tem que parar De viver Querendo Isso que você falou Da moleza A gente vive Esperando Um dia Em que tudo vai ficar melhor Tudo vai ficar mais calmo Tudo vai ficar mais tranquilo Que a gente vai ficar mais descansado A gente vive esperando Assim Ai mas Tipo assim Gente A vida é isso aqui Sabe É fazer as coisas Isso eu tenho aprendido muito É uma coisa que eu Que eu tinha dificuldade Assim Sei lá Depois quando eu nascer Eu ficava pensando Ai quando será que as coisas Vai acalmar Não agora é assim mesmo Sabe A gente vai dar conta De fazer as coisas Mas às vezes Vai ter alguém chamando Vai ter um trem caindo Vai ter um negócio Sabe assim Faz parte É normal A gente precisa parar De achar que Que a felicidade tá lá Isso Tipo a felicidade tá aqui E a gente Tipo assim Parece que É também E parece que a gente Parou de achar normal Certas coisas Assim tipo O trabalho A correria Assim Não é também pra gente ficar Assim né Nossa Sair dos limites E só pensar Em fazer as coisas Não é pra você cair Naquele ativismo De quem tá fazendo Um monte de coisa Mas também não tá fazendo nada Mas é a gente entender Que a vida é assim né A vida não para E eu acho A vida é assim Entendeu É Quebrou o trem ali E tal Mas eu acho que Ela perguntou isso pra gente Porque de alguma forma Ela vê isso em nós né Que a gente consegue fazer tudo isso E não surta Mas uma coisa que eu acho Que é importante É falar aqui É que por exemplo Nós duas que A gente grava muito vlog Então a gente grava a nossa vida Só que A gente grava a nossa vida Pelo nosso olhar A gente faz recortes Da nossa vida ali Eu não quero deixar De colocar o meu melhor olhar Sobre a minha vida Sobre as coisas mais Bobas que eu faço Mais bestas que eu faço Sabe Que são as coisas comuns Do dia a dia Lavar uma vasilha Você faz Eu faço Minha mãe faz A Ana Lídia faz Todo mundo faz Então são coisas comuns Mas que a gente coloca O nosso olhar A gente coloca Uma trilha sonora legal Enfim A gente faz esses recortes Mas sobre uma vida comum Porque se vocês forem É você que fala De ampliar o imaginário Isso Quando a gente Imaginar É Se vocês imaginarem E se colocarem Nas coisas que a gente grava Da nossa vida Vocês vão ver Que eu e a Ana Lídia A gente vive uma vida Muito comum Muito normal Claro Temos os nossos privilégios Mas eu falo que É uma vida comum Então é É a gente saber Sabe Que mesmo Lavando uma vasilha A gente vai quebrar Um copo ali Mesmo A Ana Lídia Na rotina Com os meninos Vão ter dias difíceis Vão ter birras Vão ter choros Eu até queria compartilhar Uma coisa Acho que vale Não Te interrompi Não Mas era isso mesmo Termina aí Não É só porque Você falou isso aí Eu achei interessante Compartilhar uma coisa Que aconteceu ontem Eu tava compartilhando Minha rotina Nos stories Eu falei Ah vou compartilhar Fiz tipo um mini vlog Ficou muito bom Fui mostrando tudo E tipo assim No meio das coisas Eu até comentar Falar Gente eu botei uma música aqui Mas vocês podem imaginar Ah Biel tava me chamando Eu só não deixei o áudio original Porque eu gravei time lapse O time lapse Não tem áudio Mas assim Aí me chama Me grita Não sei o que Gostei foi isso Da rotina noturna E tal Educando o soninho dele Tentando tirar a chupeta Que ele tava muito associado Aí isso tudo fazendo a rotininha Só que ontem ele começou a chorar Muito 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 Mais do que ele tava chorando antes E eu fui perdendo a paciência Sabe Eu fui perdendo a paciência E respirava fundo Tudo Não Vai dar certo Só que aí foi passando muito Da hora dele dormir E eu falei Não Eu vou dar a chupeta de novo E aí eu me culpei Por causa disso Sabe Falei Ai mas eu tava ali né Fio e tudo Enfim E aí depois disso Eu fiquei me sentindo mal E aí eu também fiquei cansada E fui dormir Tipo Eu queria ter jantado com o Gabriel Eu queria ter feito mais coisas Tudo mais Mas eu fui lá Botei a chupeta nele Coloquei meu pijama Deitei Tipo assim O dia talvez Não terminou Do jeito que eu gostaria Sabe Eu fiquei um pouco triste Confesso Eu fiquei triste Fiquei decepcionada ali Mas aí depois Eu até conversei com o Gabriel Falei Ai também não precisava disso tudo Não precisava ter ficado assim Por que eu tô falando isso pra vocês Porque Às vezes Os problemas que vocês passam A gente também passa Sabe É umas coisas Assim a gente às vezes chora Por umas coisas Que depois a gente arrepende Ter chorado Pensa pra quê Então assim No dia a dia Também tem muita dificuldade Ontem que talvez Pareceu ser um dia perfeito Ele terminou de um jeito Que eu talvez não gostaria tanto Mas aí eu fui dormir Pensando assim Não Amanhã eu tento de novo Eu falei Amanhã eu vou tentar de novo Amanhã eu tento continuar Tirando chupeta Ok Então acho que é isso Assim também Ampliar o imaginário É muito isso A gente Sempre que eu sigo uma pessoa Eu imagino as dificuldades Que aquela pessoa tem Isso Eu também Eu acho que a gente No nosso lugar A gente consegue fazer isso Mas a gente sempre tem Convidado vocês A fazerem isso também A imaginarem que Antes de gravar aqui É minha mãe Que tá ali ajudando Tem coisas acontecendo Que essa lente aí Ela não consegue pegar Nem se a gente quisesse Nem se a gente quisesse O que a Ana Lídia E a Letícia de hoje Diriam pra Ana E pra Lê De 10 anos atrás 10 anos atrás 10 anos atrás Você tinha 13 anos E eu tinha 16 Eu tinha 14 né Ah tá Tá É Nossa eu tava começando Minha transição capilar Não eu já tinha começado Nossa caramba Tenho 10 anos atrás Faz 10 anos que eu fiz Meu Big Shop Nossa Aqui foi no Foi no feriado Eu lembro que Sério A gente tá em 2023 Não Faltava um ano Não gente Me empolguei Foi porque eu fiz o Big Shop Em 2014 né Eu tava com 14 anos Quando eu fiz o Big Shop Ah não Então foi um ano antes De você fazer o Big Shop Foi um ano antes Nossa Como que você tava Eu tava tentando Começar minha transição capilar Eu acho Nossa Ai gente Eu tava naquela fase Eu acho que eu tava Tentando começar a transição capilar Foi bem perto De quando eu tive Aquela conversa assim Com a minha mãe Sabe Que eu sempre conto Que eu fui decidindo né Deixar o cabelo natural e tal Só que eu ainda não sabia direito O que era transição Acho que eu fui descobrir um pouco depois Eu tenho dificuldade Com essas perguntas Tipo É difícil O que você faria É o que você diria Nossa Eu também acho difícil Querendo pensar numa coisa assim Eu entro na pergunta Eu tipo Nossa Eu tenho que Não posso errar Não posso falar Eu tenho que falar uma coisa Muito importante Ela tá aqui Ela já tá aqui Gente Não Posso ir falando? Mas é que eu acho Que agora eu fiquei pensando Nessa última pergunta Que a gente respondeu E eu queria Talvez que eu tivesse Ouvido essa nossa resposta Sabe Dez anos atrás Parece que Alguns anos atrás Eu não vivia Da melhor forma Que eu poderia viver Sabe Eu ia viver Eu ia viver muito No automático E tudo Então pra Letícia De dezesseis anos Eu acho que eu faria Faz o que você pode fazer De melhor Tinha muita coisa Que eu poderia ter feito Muito melhor E eu tava só indo Pelo Pelo bando Assim Por onde todo mundo Tava indo Eu tava indo Também Talvez Seja diferente Essas vontades E essas coisas Que você imagina Que você poderia ser Você pode ser Então Pensa mais sobre isso E faz melhor O que você pode fazer Pensando em mim De dezesseis anos Eu não consigo lembrar De coisas Tão legais Que eu fiz E eu poderia ter feito Ao invés de ficar Só deitada no sofá Eu poderia ter Começado a abordar Pensa se eu tivesse Começado a abordar Nessa fase Eu tenho certeza Que eu estaria Vivendo melhor Se eu tivesse Eu acho que eu tava Eu tava treinando já Mas se eu tivesse Assim Me dedicado mais a isso Ter lido alguns livros bons Enfim E ter me estimulado mais E ter caminhado mais Sabe Quando você tá com dezesseis anos Você conhece muita coisa E você quer Um pouquinho de cada E você não persiste Não aprofunda em nada Não aprofunda em nada Então eu acho que Era isso Letícia Aprofunde Se aprofunde mais Nas coisas que Valem a pena Nossa legal Isso aí Às vezes até Para as meninas mais novas Que estão assistindo Gente Essa fase De dezesseis anos Você tem tempo E você já tem um pouco Mais de maturidade Isso também Você tem tempo Isso Você tem muito tempo E você já tem as habilidades Para Tipo Você já tem capacidade De fazer muita coisa E você já poderia Aprender Alguma coisa Isso Alguma habilidade Algum trabalho Fazer alguma coisa legal Eu acho que o que eu falaria Para mim Eu lembro que nessa época Eu era muito insegura Com o que as pessoas Iam falar Sabe Eu queria Tipo assim Queria agradar todo mundo Queria Nossa eu lembro que eu queria muito Ser igual outras pessoas Sabe Ser bonita igual fulana Ser igual ciclano E ao mesmo tempo É engraçado Porque você era muito diferente Tipo Você tinha gostos diferentes A Delígia sempre foi muito criativa Então talvez se você tivesse ido por esse lado também Sim No fim você foi No fim eu fui No fim você foi Mas se tivesse começado um dia ali Isso É Tipo assim Talvez a insegurança Me fez sofrer muito Algumas coisas Entendeu Nessa época da transição Eu ficava assim Muito insegura Tipo Muito insegura Com o que iam falar Do cabelo E tudo Não fica tão preocupada assim Sabe Aquilo que eu falo Hoje Muito para as meninas Que me seguem Que as pessoas Não estão reparando Tanto assim Sabe Você E as vezes eu achava Que tava Mas as pessoas Não estão reparando Tanto assim Tá todo mundo Vivendo a sua vida Sabe Acho que eu falaria isso Eu acho Eu acho que vocês Na época O que vocês Tinha que viver Da forma que era Eu tinha 16, 15 anos É Eu acho A gente não tinha essa maturidade Mas como a pergunta é Se a nossa pessoa Pudesse ouvir a gente Hoje Hoje É tipo É tipo o que você Falou pra mim Na época Você me falou isso Ouvi mais Dos seus Ouvi mais Dos pais Ah Essa é Boa Meu pai e a mãe Eles estão falando Porque eles já estão Já estão à frente E esses dias Eu tava pensando Eu falei Gente O que que passa Na nossa cabeça De não ouvir os pais Considerando Que os pais Tem alguém que quer O bem maior Pra você Do que seus pais Não tem Então o que que passa Na cabeça da gente De jovem Eu lembro Que você me falava Muito isso Tipo assim De não ficar Preocupando Com o que os outros falam Nossa A mãe levantava Super Me autoestima E eu não tô nem Eu não tô nem aí Porque o povo fala Direto você falava isso Ah O povo às vezes fala Que eu sou esse Que eu sou aquele Eu não tô nem aí Como não se importar Com a opinião dos outros Tenho muita vergonha De vestir da forma Que eu quero A gente tava até falando Um pouco disso Então já vai ligando aí O que a Ana Lídia falou Eu acho que é isso Assim As pessoas não ligam tanto Pra gente E isso é bom Isso é libertador O que a pessoa vai pensar Ali vai ser Um segundo Um minutinho Que ela vai comentar Alguma coisa E isso acabou Depois pra ela Do que adianta você ficar Vestindo uma roupa Que você não tá contente Que você não tá Se sentindo à vontade Pensando no que os outros Vão comentar Durante um minuto Sabe É tão legal A gente se vestir De uma forma Que você se sente diferente Que você se sente única E que você olha e fala Nossa Isso sou eu A gente tava até comentando De quando eu era adolescente Nossa Como fez história Gente Assim Eu tinha umas coisas De verdade Não faz sentido Sério Ainda bem que eu amadureci Porque eu senti umas coisas Sério Gente Não Peraí A Letícia tem muitas pérolas Eu tenho muitas Eu tenho noção Eu daria um vídeo De pérolas suas Porque você tinha umas Era umas coisas Só Parece que só da minha cabeça Só da minha coisa E eu vivia aquilo E eu achava que era isso Sei lá Aí uma coisa gente Na época Eu não sei quantos anos Eu tinha Mas era adolescência ali Calça skinny Calça colada Tinha que ser colada Né Dessa época aí E o que que eu fazia Gente Eu andava Eu vestia a calça Pra ir pra escola Eu vestia a calça E eu queria que ela fosse O mais colada possível Esticadinha Tinha que ser esticadinha Porque se você senta Ela dá aquela dobradinha Ali da calça E fica um pouquinho Mais frouxa Fofada O que que eu fazia Gente Eu me arrumava Pra ir pra escola Eu vestia a calça A Ana Lídia tava me imitando Eu não vou Eu não vou fazer isso Porque vocês não são obrigados A ver isso Mas o que que Eu andava Com a perna reta Eu não Tipo assim Ó Gente Eu não dobrava Eu não dobrava a perna Ficava andando Com a perna retinha Pra não Não ter uma dobrinha Na calça E ela não ficar Nem um pouquinho Frouxa Considerando que eu ia ficar Quatro horas sentada Na escola Mas enfim Então assim Tem umas coisas tão bestas Era muito engraçada Era muito engraçada Olha isso gente Sério É igual a Ana Lídia Eu lembro que tipo Eu olhava Aí eu sentava assim Ficava tipo olhando assim Pra você Tipo assim Mano Senta mesmo Fica de volta É Porque eu tinha umas coisas Eu não me importo Desconfortável Mas a minha calça Tava colada A minha calça Tava retinha Resinha Olha isso Que ideias Enfim Mas eu comecei Eu lembrei disso Porque eu fico pensando Eu não tava confortável Eu fazia isso Por quê? Porque eu queria Que as pessoas Vessem uma calça Reta ali A autenticidade É muito legal E quando você é você mesmo As pessoas vão te admirar Esses dias Quando eu tava respondendo Algumas perguntas Inclusive aqui no Youtube Pessoas perguntaram Em relação a elegância E eu falei Que a elegância Eu vejo que Quando você admira Uma pessoa elegante Você pode ter certeza Que essa pessoa Tá sendo ela Sim Ela tá sendo coerente Coerente Em todos os âmbitos Da vida dela Ela tá sendo ela Sabe? A elegância O significado da palavra Elegância Vem disso né De eleger De você escolher A melhor coisa Sabia? É Porque assim Tem o estilo elegante Tipo Que tem sei lá Estilo romântico Estilo elegante Fazem parte Daquele estilo Isso Mas agora Quando você trata Da elegância Como da pessoa mesmo Não tem a ver Porque tipo A pessoa Ela pode usar Uma peça Do estilo elegante E não ser elegante Porque não tem O conjunto todo E a pessoa Também pode usar Uma peça Que não é Do estilo elegante E estar elegante Então acho Que essa coerência Você percebe Quando uma pessoa Ela tá sendo ela Assim de fato Então eu acho Que isso É muito bom Tanto que é bom Quando a gente Consegue se vestir Da forma que a gente Gosta Da forma que é A gente Porque querendo ou não A roupa É tipo a capa do livro Você vê um livro Você não leu Mas você vai ter Uma noção Do que é o livro Pela capa A mesma coisa É a gente As pessoas Podem ter uma noção De quem a gente é Através da nossa roupa E se a gente Tá se vestindo De um jeito Só pra agradar Os outros Pra fazer parte De um estilo Ali que talvez Nem é o nosso As pessoas vão Olhar e vão Achar que aquilo É você E às vezes nem é Então a roupa Querendo ou não Ela comunica isso Mas agora sobre isso De como não Não se preocupar Com o que os outros Pensam Eu gosto sempre De repetir aquela frase E você é o que você é A gente não é melhor Porque tá todo mundo Elogiando a gente Né Porque às vezes Aquele elogio Pode nem ser verdade E a gente também Não é pior Porque tá todo mundo Criticando Porque às vezes Aquilo também não é verdade Então é a gente Se conhecer Né Ter essa Essa sinceridade Com a gente mesma Buscar ser melhor Eu acho que Quando a gente Tá buscando ser melhor Esse é um ponto Muito importante Quando a gente Tá buscando ser melhor E os outros Falam algo da gente Às vezes aquilo Não vai afetar tanto Porque a gente sabe Que a gente tá tentando melhorar Agora se a gente Tá ali estacionada Aquilo vai nos afetar Porque é como se Aquilo que aquela pessoa Tivesse falando A gente parece que Veste a cara A puça ali Tipo pensa Nossa realmente Tudo E aquilo vai nos machucando Vai nos incomodando Fica remoendo Mas eu acho que Tudo que a gente falou Nesse vídeo Assim De fazer as coisas De ser útil De trabalhar Enfim Tudo que a gente foi falando Parece que ajuda Também nesse ponto Porque você tá Ocupada com as coisas Que realmente importam Pra sua vida Parar de falar mal Dos outros Porque quando você é aquela pessoa Que fala muito mal dos outros Que faz muita fofoca Que dá muita corda Que tal Se você é a pessoa Que olha pros outros E fica julgando Por pensamento Acho que primeiro Tem que começar aí Sabe? A gente tem um olhar viciado Em procurar defeito nos outros Tipo assim A gente olha A gente quer achar uma coisa Que não tá boa Achar uma coisa feia O tempo todo A gente tá ali Vendo defeito nos outros Falando mal dos outros Criticando e tudo mais Por isso que a gente acha Que todo mundo é assim Normalmente uma pessoa Que tá muito preocupada É normalmente a pessoa Que fala muito dos outros Que sempre está muito preocupada Com os outros Sim Tirar esse hábito Tipo assim Eu sei que muita gente Às vezes trabalha fora Ambiente de trabalho Tem muito isso É tipo assim É você não dar a corda mesmo Sabe? Você começar a fugir A puxar outro assunto Sabe? Evita isso É uma dica muito prática Mas quando você começa a evitar Você vai perceber a diferença Assim Você vai ficando mais leve Parece que seu olhar Vai mudando Isso É isso que eu ia falar O olhar da gente Vai mudando muito mesmo E assim gente No fim Você ter uma conversa boa Sabe? Tipo Uma conversa igual a gente Tá tendo aqui Contar a sua experiência De falar da sua vida De falar coisas boas É uma conversa tão melhor Sim Que eu acho que Depois que você começa A enxergar isso Parece que quando você Ouve Ou quando você Quer pensar Falar mal de alguém ali Você pensa Nossa Parece tão desnecessário Tão inútil E uma pessoa interessante É aquela pessoa Que é interessada Eu ouvi isso uma vez Eu nunca esqueci É tão bom a gente Conversar com a pessoa Que tá interessada na gente Que pergunta e tudo mais Então a gente pode tentar Ser essa pessoa também Sabe? Você tá conversando com alguém Perguntar da outra pessoa Em vez de ficar tipo ali Falando de você E dos outros O tempo todo Pergunta pra pessoa ali Ouve de verdade É ouve né Fala E aí Como que foi Tal viagem Que você fez Sei lá Vai puxar no assunto Porque você vai ocupando Com outras coisas E não vai ter espaço Pra isso Parece que não faz sentido Tipo Porque é muito mais fácil A gente falar assim Ah não liga pro que os outros pensam Isso a gente já falou Seja você É Mas assim Essas coisinhas práticas Também fazem muito diferença Isso Também acho Gente Vocês gostaram De mais um vídeo juntas aqui? Gostei Eu acho que a gente vai ter que fazer Toda vez Eu acho que vai ter que virar Um quadro aqui Vai Tem que arrumar um nome já Pra esse quadro É Dêem sugestões de nomes É Vamos Papo de irmãs Bem clichê Eu achei bem clichê Contem pra gente aqui nos comentários O que mais chamou a atenção de vocês O que vocês refletiram Quais experiências vocês passaram Que vocês se identificaram aqui E deem sugestões De outros vídeos Que vocês querem que a gente grave Isso É Eu acho que é legal E acompanha a gente lá no Instagram também A Letícia faz uns reels maravilhosos Eu também tô lá Maravilha tem reflexões maravilhosas Isso Então acompanha lá no Instagram Além daqui do YouTube E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau